Hoje eu quero falar sobre R$ 4,00, R$ 4,00 que o governo de Temer tirou do trabalhador e da trabalhadora brasileira, que ganha o salário mínimo. São R$ 4,00 a menos. É mais uma prova do desprezo que este governo tem pelos mais pobres, pelos assalariados. Na proposta orçamentária para o ano que vem, o governo reduziu a previsão do salário mínimo de R$ 1.002 para R$ 998. Parece uma provocação o salário mínimo ficar abaixo de R$ 1.000. Não é a primeira vez que Temer faz isso. Lembro que no ano passado o salário mínimo deveria ter aumentado para R$ 979. Temer baixou o valor para R$ 954. São R$ 25 a menos o salário mínimo para o trabalhador. O governo alega que assim está economizando nas contas públicas. No entanto, quando quer, Temer tem dinheiro sim. Gastou R$ 110 milhões com propaganda da famigerada reforma da Previdência, que graças a Deus nós conseguimos enterrar aqui no Congresso. R$ 110 milhões daria para pagar os R$ 4 a mais no salário mínimo para 2 milhões e 300 mil pessoas durante um ano. E não vou nem ficar fazendo as contas aqui com os R$ 15 bilhões em verbas liberadas para garantir os votos no Congresso e se livrar do impeachment. Daria para pagar um salário mínimo para cada brasileiro durante seis anos inteiros. No meu estado, Roraima, muita gente depende do salário mínimo para viver. Talvez para Temer, seu líder neste Senado, R$ 4,00 sejam pouca coisa. Mas para grande parte da população faz muita diferença, faz muita falta. Depois, o governo não entende por que apenas 3% da população aprova. É o governo mais impopular da história do Brasil. E não é só no salário mínimo que este governo ataca os mais pobres. Quero falar aqui de um vexame internacional do governo Temer. Mais um vexame. Estou falando da notícia de que, na semana passada, o Brasil foi incluído na lista suja da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A lista suja é uma relação de países que cometem violações graves aos direitos do trabalhador previsto em tratados internacionais. O motivo da inclusão do Brasil foi a reforma trabalhista de Temer em vigor desde novembro. Votei contra esta reforma, que infelizmente foi aprovada e retirou vários direitos históricos dos trabalhadores brasileiros. O caso do Brasil foi debatido na semana passada em Genebra, na Suíça, que é a sede da OIT, na 107ª Conferência Internacional do Trabalho. Um comitê de peritos do mundo inteiro fez uma análise da reforma trabalhista e concluiu que é preciso que ela seja revista, principalmente no ponto que coloca o negociado acima do legislado. O comportamento do governo brasileiro na Conferência de Genebra foi igualmente vergonhoso. Os diplomatas brasileiros foram obrigados a defender a reforma de Temer. tentaram contestar o trabalho dos peritos, que são imparciais e vêm de vários países, do mundo inteiro. Nos bastidores, porém, alguns deles confessavam a vergonha de ter que representar aquele triste papel diante do mundo inteiro. Pior ainda, o governo de Temer mentiu ao afirmar que suas explicações convenceram os participantes da conferência e que o Brasil saiu da lista suja. O que aconteceu, na verdade, é que a OIT deu um prazo até novembro para que o Brasil apresente mais explicações sobre a reforma trabalhista. Até lá, o nosso país continuará na lista suja dos países que não respeitam os direitos de quem trabalha. A reforma de Temer já está produzindo efeitos. O emprego está cada vez mais precário, com menos carteira assinada e mais autônomos e contratos intermitentes. Temer dizia que o desemprego ia cair. Não caiu. A reforma trabalhista viola a Convenção 111 da OIT sobre discriminação no local de trabalho. A nova lei constrange grávidas e lactantes a trabalhar em locais insalubres. Eu sou autora do projeto para revogar essa medida cruel para com as mulheres. A propósito, eu quero registrar aqui o desrespeito com que as mulheres, que ficou muito patente desde o primeiro dia do governo Temer, em que ele nomeou um ministério composto exclusivamente de homens. A título de comparação, basta dizer que o novo gabinete da Espanha, recém-possado, tem 11 mulheres e 6 homens. Aqui são 28 homens, apenas uma mulher com o status de ministra. Isso diz muito sobre o respeito à mulher no governo Temer. Só resta esperar que o futuro governo, que sairá das urnas em outubro, revogue a reforma trabalhista, que envergonhe o país perante o mundo. Eu apoiarei as iniciativas que poderão vir para tirar essa página triste na história dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Nós queremos aqui também, senhor presidente, lembrar a necessidade que o presidente da República tem de, no mais rápido possível, sancionar a medida provisória 817. Nós temos falado aqui todos os dias, pedindo a revogação dessa medida provisória, que é a medida provisória que regulamenta a Emenda Constitucional 98, que permite a inclusão de servidores do ex-território, de Roraima, de Rondônia e Amapá, que prestaram serviço no período de 88 a 93. Estes servidores têm uma expectativa muito forte de que serão enquadrados na União. E nós temos observado a publicação pelo Ministério do Planejamento da lista de pessoas que tiveram seus processos analisados e deferidos. Mas não é suficiente. Queremos lembrar aqui que até o dia 7 de julho, a determinação da lei eleitoral, nós temos que ter todos esses servidores com seus nomes publicados no Diário Oficial da União, para que efetivamente eles estejam enquadrados no Governo Federal. Até o dia 7 de julho é a lei eleitoral que determina isso. Por isso, a nossa preocupação para que seja agilizado a sanção dessa medida provisória e que seja analisado também com a maior rapidez pela Comissão Especial dos Ex-Territórios, a documentação dessas 10 mil pessoas que apresentaram seus documentos e que precisam ser publicados no Diário Oficial da União até o dia 7 de julho. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigada.